Ah, duvido que você não goste Ah, não, não, não vem com essa Claro que você gosta Todo crente gosta Escuta, vou cantar uma história pra você Deixa eu cantar, hein? Quando Deus chega no lugar Alguma coisa acontece O clima aquece O fogo desce Ele movimenta os vasos Enche o crente de poder Sobe glória e desce glória É de Deus esse mover Eu gosto muito de ver Eu gosto muito De ver Deus operar na igreja Eu gosto muito De ver Deus trazendo Traz orações, resposta Todo crente gosta Todo crente gosta Todo crente gosta Todo crente gosta De ver Deus operar na igreja Todo crente gosta De ver Deus trazendo Traz orações, resposta Todo crente gosta Todo crente gosta Quando Deus chega no lugar Alguma coisa acontece O clima aquece O fogo desce O fogo desce Ele movimenta os vasos Todo crente gosta Tudo crente gosta Todo crente gosta Todo crente gosta de ver Deus operar na igreja Todo crente gosta de ver Deus trazendo pras orações respostas Todo crente gosta, todo crente gosta Gosta, gosta, gosta Todo crente gosta Gosta, gosta, gosta Todo crente gosta De ver Deus superar na igreja De ver Deus trazê-lo pras orações de resposta Todo crente gosta Gosta, gosta, gosta Todo crente gosta Gosta, gosta, gosta Todo crente gosta Todo crente gosta Gosta, gosta, gosta Todo crente gosta Gosta, gosta Gosta, gosta